Veja nesta edição do STP em Linha. Presidente da República conclui auscultações para agendar a data das eleições. Presidente da Assembleia Nacional do Timor-Leste convida o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, para participar na cimeira da Cplp a realizar-se na capital timorense em julho próximo. Cruz Vermelha Internacional comemora hoje 150 anos de existência. Boa noite. O presidente está no ar mais uma edição do STP em Linha. No segmento das auscultações para agendar a data das eleições, o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, recebeu hoje em audiência os representantes do PCD. Para o PCD, de acordo com a lei, as eleições devem se realizar entre os meses de setembro e outubro. Foi esta a mensagem que o partido passou hoje ao Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. O PCD põe em conta que o Sr. Presidente da República, a seu pedido e de harmonia com o personalmente definir, a ideia das prorrogativas do Sr. Presidente, marcar as eleições legislativas, presidenciais, autárquicas e regionais. E o artigo 80º da Constituição diz claramente que, ao marcar as eleições, o Presidente da República tem que ter em conta a lei eleitoral. E a lei eleitoral vigente é bem clara no seu artigo 21º, que diz que as eleições legislativas terão lugar em setembro e outubro do ano em que se realizam as eleições. Daqui, eu sou imperativo legal, cabe agora definir qual é a data dentro desse espaço para a realização das eleições. Questionado sobre o assunto, o líder do PCD, Xavier Mendes, negou que o país esteja num clima de crispação e acusou o Partido Ação Democrática Independente de tentar crispar o país. A crispação, não sei onde é que o Sr. Secretário-Geral do Araíba viu a crispação. O AD quer tentar crispar o país. Portanto, o PCD não vê nenhuma crispação no país. Agora, a tentativa de crispação, possivelmente, tomamos em conta a intervenção do Sr. Secretário-Geral do Araíba a fazer ameaças veladas em pleno Assembleia Nacional, aí sim, pode-se dizer, pode-se inferir a que o AD estará interessado na crispação política. Para o PCD existe uma normalidade social, nós estamos numa paz social, que pode levar um ambiente à realização das eleições. Agora, que outros partidos, realmente o AD não querem esse ambiente social, paz social, em Santo Bem-Príncipe, querem uma eleição feita num ambiente completamente tumultuoso, que o PCD está fora deste ambiente, querem que as eleições façam um ambiente calmo, de paz e tranquilidade. Para o PCD, o país encontra-se num ambiente de paz social e tranquilidade tal, que pode perfeitamente esperar até setembro ou outubro para a realização das eleições. Ainda nesta quinta-feira, o Presidente da República auscultou os representantes do partido MDFM para saber desta força política qual a melhor data para a realização das eleições. O Movimento Democrático Força da Mudança Partido Liberal, MDFM-PL, assim como as outras forças políticas nacionais, acredita que as eleições devem se realizar este ano, desde que respeitados os parâmetros legais. O MDFM entende que as eleições deverão ter lugar este ano, assim que o Sr. Presidente, no seu douto critério, de acordo com a lei, respeitando a lei, marque a data destas eleições. Ouvimos aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente e manifestamos também MDFM enquanto partido liberal, com a sua posição própria, entendemos que estas eleições devem ser marcadas e, como disse, que sejam respeitadas os parâmetros legais da lei. O MDFM defende que, neste caso específico, para definir a data das eleições, deve ser aplicada a lei eleitoral vigente no país. O MDFM defende o cumprimento da lei eleitoral, não ao contrário ao que diz o partido ADI. É necessário que as pessoas, inclusive nós, cidadãos, inclusive vocês, jornalistas, inteirem-se e estudem um bocado mais a própria Constituição e demais leis da República, porque tudo indica que há alguns procedimentos que vão ter que se respeitar, portanto, a lei eleitoral. Para o MDFM, é uma prerrogativa do Presidente da República decidir sobre a data das eleições, de acordo com a lei, que, no caso, para o MDFM, significa o período compreendido entre setembro e outubro. Os partidos políticos sem assento parlamentar enceraram hoje o ciclo de auscultações que o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, tem estado a realizar desde terça-feira para agendar a data das eleições. Os partidos sem assento parlamentar também foram chamados a dar o seu contributo sobre o qual seria a data mais oportuna para a realização das eleições legislativas, autárticas e regionais. O partido UMPP, União para Mudança e Progresso do Príncipe, esteve presente no encontro e deu o seu parecer. Acabou de encontrar com o Presidente, qual é a posição do seu partido? Portanto, a posição da UMPP, União para Mudança e Progresso do Príncipe, na região do Príncipe, nós, portanto, fomos convidados pelo Sr. Presidente da República, ouvindo o nosso parecer relativamente à marcação das eleições. Portanto, nós deixamos o nosso parecer, relativamente à marcação das eleições autárquicas e regionais. dissemos ao Presidente de que, de acordo com a lei, as eleições devem ser feitas entre setembro e outubro. Perante a lei, eu acho que nós achamos que o Presidente da República só tem que usar as ferramentas que tem à sua disposição. Nós sabemos que as eleições autárquicas e regionais já vão atrasadas a um ano e, em democracia, não é muito bom, porque nós achamos que devem se cumprir as normas. Por isso é que o nosso parecer relativamente ao Presidente é que as eleições sejam marcadas cumprindo as normas legislativas. Por sua vez, o partido UDD defende que as eleições sejam feitas de acordo com as leis e a Constituição da República. Na posição em que as eleições devem ser realizadas, cabendo ao Sr. Presidente da República, cumprir a Constituição e as leis da República. Os partidos de acesso em Panamá defendem a resolução das eleições entre as 22 e as 14 de setembro. É que ela seja feita de acordo com as leis e de acordo com a Constituição Nacional. Os partidos entendem que o Presidente da República deve cumprir com o que está plasmado na lei e decidir sobre a melhor data para a marcação das eleições. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, recebeu hoje em audiência o Presidente do Parlamento de Timor-Leste que está em São Tomé para uma visita de oito dias. O encontro de cortesia serviu para abordar questões ligadas à Cimeira da Cplp que se realizará pela primeira vez em Timor-Leste em julho deste ano. Vicente Guterres formulou um convite ao chefe de Estado para participar desta Cimeira. Um convite que foi aceito pela parte são-tumense. Eu penso que posso anunciar com alegria que o Sr. Presidente vai a Timor por altura da Cimeira da Cplp em julho onde Timor-Leste pela primeira vez vai presidir à Cplp. É uma honra e um prazer ter o Sr. Presidente da República em Timor. Mas o que eu posso dizer é que na Cimeira da Dili vai-se dar ênfase ao aspecto econômico entre os vários países para não ficar apenas naquilo que é político-diplomático que é normal e que tem sido ao longo dos anos. mesmo antes da criação da Cplp e outra coisa é o aspecto dos culturais mas temos que avançar ainda mais. Como sabem a Cplp vai fazer 18 anos se fosse um homem ou uma mulher são jovens tem que olhar mais à frente e eu penso que tem que avançar mais nesse aspecto. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Com o Netfone 3G da CST tem o mundo na ponta dos seus dedos envia e-mails atualize o seu perfil Facebook compre ou venda online partilhe fotos música vídeos pesquise informe-se navegue na internet com o seu telemóvel 3G com 50% do desconto dos pacotes Netfone diário semanal mensal e mensal mais. Ligue agora para o 19300 ou visite uma loja CST CST sempre juntos. Olá eu sou Delson Nunes pai do Adilex Nunes estou na empresa Andin vim buscar como é que a dona Fani deixou para poder entregar-me e eu estou agradeço a senhora que tem entregado isso para poder cuidar do meu filho também eu peço também aos outros também que querem dar uma mão sobre essa campanha também para poder contribuir eu agradeço também que Deus possa ajudar também que dá-lhes mais que eles possam cuidar também do meu filho para apoiar o Andelexon visite a página Mais Saúde Mais Chorizo no Quinta Inglês ou ligue para 222 24 33 ou ainda para o e-mail info arroba andin.bis Andelexon não escolheu nascer assim mas nós escolhemos quem lhe viva melhor Estamos de volta para a segunda parte do STP em Linha O presidente da Assembleia Nacional de Timor-Leste foi recebido esta quinta-feira em audiência pelo primeiro-ministro Gabriel Costa O encontro de cortesia serviu para falar da cooperação entre os dois países Este encontro surge no âmbito de outros que Vicente Guterres vem tendo com os órgãos da soberania do país na sequência da sua visita oficial a São Tomé-Príncipe A saída do encontro o presidente da Assembleia Nacional Timorense falou do objetivo deste encontro com o chefe do governo A sua visita para chegar ao fim esse encontro com o primeiro-ministro foi somente de cortesia ou debateram outras coisas? Foi de cortesia e também como vai-se realizar a cimeira do CPLP em julho aproveitei para convidar o senhor primeiro-ministro a estar presente seria uma honra para Timor a primeira vez que Timor vai assumir a presidência pelo país que é uma honra ter o senhor primeiro-ministro assim como ser possível o senhor presidente da república na cimeira e além disso o que foi discutido? se for a troca de impressões sobre a experiência de Timorense a experiência de função do primeiro-príncipe o processo político em termos muito gerais isso quer dizer que está reforçada a cooperação? como? está reforçada a cooperação? com certeza reforçada a cooperação a todos os níveis o político tem sido uma coisa comum normal eu penso que temos que olhar dentro do Cplp e da relação bilateral o que é que nós podemos fazer de bom para o benefício de ambos e de afrontar no seu conjunto após a visita de uma semana ao país a delegação chefiada pelo presidente da Assembleia Timorense deixará o país na manhã de sexta-feira 5 dos 7 milhões de dólares prometidos pelo governo de Timor-Leste ao governo de São Tomé e Príncipe já estão na posse do governo santumense esta informação foi confirmada pelo presidente da Assembleia Nacional de Timor-Leste Vicente Guterres a saída do encontro com o primeiro ministro Gabriel Costa segundo as informações que eu tive do Ministério dos Estrangeiros de Timor 5 milhões já foram transferidos os 2 milhões para a Assembleia Nacional que eu tenho que insistir do governo de Timor para poder desembolsar o mais rápido possível 8 de maio é o Dia Internacional da Cruz Vermelha esta instituição de caráter humanitário comemora 150 anos da sua criação em São Tomé e Príncipe o ato central foi realizado no arquivo histórico e foi presidido pela Ministra da Saúde e dos Assuntos Sociais O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho é um movimento internacional humanitário com aproximadamente 97 milhões de voluntários mundialmente o seu objetivo é proteger a vida e a saúde humana sem a discriminação baseado em nacionalidade raça sexo religião classe social ou opiniões políticas A Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe existe já há 38 anos e tem estado a trabalhar em prol do desenvolvimento do país A Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe existe há 38 anos Foi precisamente seis meses depois da proclamação da nossa independência que o governo de então resolveu aderir a esse grande movimento e então a partir daquela data esta parte a Cruz Vermelha baseando-se nos seus sete princípios tem estado a trabalhar em prol do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe fundamentalmente na área da ajuda aos mais carenciados Como é que a Cruz Vermelha tem feito para conseguir essa mesma ajuda aos mais carenciados? Bem nós temos dois meios fundamentais dois meios fundamentais o primeiro é com o jogo do Toloto é como nós angriamos nossos fundos e o segundo é com a colaboração internacional nomeadamente o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a Federação da Cruz Vermelha também algumas instituições sobretudo as organizações não-governamentais também têm ajudado a Cruz Vermelha muito embora essas ajudas sejam específicas e sejam direcionadas a determinados programas mas para fazer funcionar a Cruz Vermelha como tal portanto tem que ser com os seus próprios meios A Cruz Vermelha na outra hora prestava apoio a mais de 500 idosos por questões financeiras a mesma apoia atualmente 130 idosos O sonho fundamental da Cruz Vermelha é continuar ou seja é ampliar um número de carenciados que nós temos vindo a ajudar até esta parte eu sei portanto estou na Cruz Vermelha há três anos e eu sei que já houve tempo que a nossa instituição apoiava cerca de 500 idosos mas por questões financeiras nós tivemos que reduzir essa ajuda e nesse momento apoiamos cerca de 120 130 idosos a nível nacional quer em São Tomé como no Príncipe portanto o nosso sonho é um dia vir a ter de aumentar o número de beneficiado porque nós sabemos que há muita gente com carências e que merece realmente a nossa ajuda A ministra da Saúde e Assuntos Sociais que presidiu o ato disse que as ações da Cruz Vermelha em São Tomé e Príncipe têm sido reconhecidas pelo governo São Tomé em si Efetivamente ela tem vindo a colaborar com as autoridades em vários programas como a luta contra a Sida paludismo a tuberculose apoio aos idosos água e saneamento básico primeiros socorros e catástrofes dentre outros não menos importantes gostava gostava de aproveitar esta oportunidade para em nome do governo de que faço parte e o meu nome próprio fazer aqui o reconhecimento público da nobre missão desta instituição que tem sido de grande utilidade para as populações principalmente as mais desfavorecidas mas também passar a mensagem de que tudo faremos para que essa parceria seja cada vez mais efetiva e sustentável O encontro realizado no arquivo histórico onde estiveram presentes membros e convidados da Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe A organização Humanity First fez hoje uma doação à ONG Arcar Máquina de Costura e Alimentos fazem parte do lote doado A responsável da Arcar agradeceu o gesto desta organização A Humanity First é uma organização internacional de caridade criada para promover e salvaguardar a vida humana e a dignidade A organização trabalha com as comunidades vulneráveis em mais de 40 países espalhados por 6 continentes Em São Tomé a Humanity First está presente desde 2005 e tem doado alimentos e materiais escolares nas comunidades mais carentes Não é a primeira vez que a Humanity First faz este tipo de ação Humanity First tem feito este trabalho aqui em São Tomé desde 2005 e desde 2005 temos tentado ajudar a população de São Tomé com diferente ajuda e temos dado muitas vezes alimentos nas escolas e materiais escolares temos também o projeto de distribuição de computadores com o Ministério da Educação temos ainda o projeto de distribuição de pequenos botes para os pescadores Hoje a Humanity First doou máquinas de costura e alimentos à ONG Arcar Viemos aqui a esta escola distribuir alimento e viemos também de acordo com o nosso projeto chamado Aprender Competências entregar cinco máquinas de costura com estas máquinas queremos ajudar as pessoas locais a desenvolver competências e a se desenvolver por si próprias Um gesto que merecia o agradecimento da responsável do Arcar Em nome da Arcar eu quero agradecer a vossa organização pelo apoio que veio em certa medida contribuir para a melhoria dos nossos serviços Estas máquinas irão servir para a formação das mulheres e jovens rapariga no sentido de obterem instrumentos para a aquisição do emprego e autoemprego Genesamente isso faz falta e nós neste momento estamos com certos problemas e portanto de qualquer das formas veio a ajudar para resolver em certa medida os problemas que eu acabei de oferecer Apesar deste apoio a Rede Arcar ainda precisa de mais ajuda para potencializar os materiais que foram hoje doados tecidos e linhas fazem parte das necessidades que a ONG espera superar para dar melhor utilidade a estes materiais Olinda Beja escritora São Tomense numa entrevista exclusiva ao canal Andin Live no programa Páginas Abertas analisou a literatura em São Tomé e Príncipe Que leitura faz sobre a situação da arte literária em São Tomé atualmente? É sim eu penso que atualmente há uma estagnação graças a Deus que temos a São Lima porque mesmo aqueles que sabem escrever muitíssimo bem há aqui pessoas que sabem escrever muito bem que escrevem muito bem que já deram provas disso com outras obras estão parados e isso é pena porque a cultura é a base de um povo um povo sem cultura é um povo sem alma e acaba por se deixar aglutinado por outros povos e perde a sua identidade e no dia em que perder a sua identidade nunca mais a encontra Olinda Beja falou com emoção sobre a sua nomeação ao prémio literário Francisco José Tenreiro é uma escritura que ganhou o primeiro prémio Francisco José Tenreiro é verdade que significado tem para si essa distinção significado muito grande posso lhe dizer que eu fiquei a chorar fiquei a chorar sei lá há quase uma hora meu marido dizia mas porquê dá-se a chorar e disse quero dizer e sobretudo por ter sido um livro de poesia um livro de poemas que me demorou cinco anos a escrever e não só por isso por vários motivos primeiro porque eu penso que o prémio foi ganho com justiça porque é ganho por unanimidade do júri isso para mim é uma vitória não houve nenhum elemento do júri que dissesse que há sombra do Alcá não estava de acordo portanto é unanimidade isso é muito bom segundo porque ninguém soube quem era que eu concorri não isso nunca se pode saber porque estão lacrados exatamente mas eu não apareço quando o prémio é anunciado na diáspora já não havia hipótese de se mandar a obra a obra vem através de uma amiga que viaja que era o último voo que havia mas portanto para o correio já não dava mais a mais eu vivo na Suíça foi muito complicado e depois aqui teve outra pessoa que foi a entregar portanto isso faz com que eu nunca apareça em cena não há ninguém que imagina que aquela obra é minha isso para mim foi uma mais-valia poderá acompanhar na íntegra esta entrevista da escritora São Tomense Olinda Beja no programa Páginas Abertas do canal Anding Live já disponível no quintaglange.com Por hoje é tudo mas amanhã haverá mais SDP em linha Esperamos por si Boa noite e continue ligado no quintaglange.com Abertas do canal Abertas do canal Abertas do canal Abertas do canal